Pá, só mais um... O Control está a piscar! Sempre a piscar, se não desligares, sempre a piscar. Por isso é que eu não pego. Ria-te maluco! O Control estava a piscar a esta velocidade! Isto tem tudo para ser o melhor ou dos melhores carros no canal. Vá, fiquem por aí! E então, a gente vai nos dar essa velocidade! O que é isso? Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL